E aí, tudo bom? Aqui para o próximo vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de GTA 4 E estamos aqui com mais um mod muito da hora para o jogo Estou dando um pequeno rolê aqui de saveira, essa saveira do tropper muito forte Dá para ver aqui eu fazendo a curva, olha só a patinada que está dando E já vou começar louco aqui, já vou começar rampando, olha só que da hora Vambora, 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 uhuuu Então estamos iniciando mais um vídeo com mais um mod muito da hora Aqui para o GTA 4, olha lá, vou cair aqui em cima do telhado da casa Uou, vamos continuar, vamos que vamos, ó, tão bem ainda, vai, 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 caiu aqui, ó Vambora, ninguém me para, essa saveira aqui é tonada, vai, ninguém me para, é com turbo Vou passar por cima do buraco, destrui o tonel aqui, ó, ninguém me para não Saverona tonada e vai patinando, é meio que turbinada, ela é muito forte mesmo Vai que vai patinando, fazer a curva aqui, ó, a tração é dianteira E vai que vai patinando, olha lá, ó, mesmo assim, eu mesmo, parei agora, comecei a acelerar de novo Sai que sai levantando fumaça nos pneus de tão forte que é essa saveira aqui, hein Essa saveira aqui é forte, ó, vou parar, se liga só, parado, acelerei, pisei bastante Olha, já sai levantando, ó, o negócio tem um motorzinho forte, hein Tem um motor forte, essa saveira sai patinando demais Que é isso, vou passar o teu pelo cidadão aqui Dá licença, tô passando, dá licença que eu tô passando E vamos tá pegando mais um mod muito legal pro jogo Dessa vez mais um ônibus, um ônibus de dois andares Da aviação útil, muito da hora mesmo Só deixa eu encontrar algum local que eu possa tá pegando um busão Que é complicado pegar um busão no meio da cidade Então vamos encontrar um local vago aqui que a gente consiga spawnar o ônibus sem problemas É, local vago, vamos aonde? Pois é, onde é que eu vou spawnar um ônibus por aqui? Apesar que tanto faz o local ali, tem o assinamento ali, ó, vamos chegar ali mesmo A saveira tropa daqui é tunada demais e rebaixada e bonita Muito top mesmo, batendo atrás da caminhonete aqui, sai pra lá, sai pra lá Aí, beleza, aqui tem espaço Vamos aqui pro outro lado, ó, vamos por aqui mesmo Até fazer um arrancadão com ela Olha lá, olha lá, pisei Sai levantando, ó, rebaixada essa roda muito bonita nela E sai que sai deixando o rastro do pneu Só vai cavocando, ele vai patinando de tanto motor que tem Muito da hora mesmo Então vamos tá chegando aqui, vamos tá pegando o busão Nem sei pra onde é que eu tô indo Eu pensei que eu fosse sair do outro lado Então eu tô subindo no prédio Tudo bem, vamos pegar o busão ali em cima Vamos spawnar o ônibus nesse estacionamento que tem aqui em cima E já tá valendo, vai, spawnamos o ônibus ali em cima Já vamos tá vendo como é que é o mod Olha o portão aí, cara, é aqui a entrada Abre aí, abre aí, cara Ô, abre aí, cara Abre aí, cancela Vai se ferrar então, vou quebrar essa caramba Quer abrir? Não, vou quebrar outra junto, só de ruim, tá ligado? Podia quebrar só uma, mas só como você foi mal educado De não querer abrir o portão, vou quebrar essa aqui também Pronto, quebrei também Vou quebrar tudo que eu consegui, quer ver? Eu vou quebrar tudo essa caramba aqui Eu quebrei isso aqui também, ó Essa lixeira aqui, essa lixeira eu vou quebrar também Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? O que você vai fazer? Vai ficar com medo? Tá com medinho? Vai chorar? Vem cá, agora você vai pro laço, hein? Vai entrar no laço aqui, hein? Pode vir, pode vir, pode vir Não pode correr não, pode correr não Ó, ó, já cheguei, já cheguei soqueando Pode parar, não quis abrir o portão? Ih, me deu um empurrão aqui Ih, me deu um soco em mim aqui Vai, meti, meti no estômago, na cara Dei no boneja, um soco ali também Um na testa, aqui na orelha Vai lá, dei no estômago, dei na orelha Estômago, dei a cabeçada, não consegui dar a cabeçada Opa, levei, 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 levei Opa, levei mais um Dei, dei, dei no pescoço, deitei Deitei, vai, vai, derrubei, derrubei, derrubei Já era, viu? Próxima vez, vê se abre o portão pros caras, hein? Próxima vez você é um quadra que tá trabalhando pra isso Faça o negócio corretamente Vamos colocar o time de dia aqui Vamos colocar o tempo de dia Pronto, vamos lá então pegar o ônibus agora Ele substitui, claro, o bus aqui do jogo O bus, né, o ônibus do jogo Carnespawn Bus, 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 bus Tá aqui, ó, bus Opa, esse aqui é o burrito O ônibus é esse aqui, ó Pronto, é verde Não, não tem azul, não? É verde mesmo? Nem sei, nem sabia que tinha A aviação útil tinha ônibus verdes Da hora, hein? Ficou bonita também Conhecia mais por azul mesmo Mas da hora, ó, muito bonito mesmo E se eu mudar de cor aqui no Car Options Tem a cor azul aqui Não muda É, aqui no Car Options não tem mudar de cor, não É essa cor única Mas hoje assim, tá muito top mesmo Se eu spawnar outros bus Ele não vai ficar azul, não? Que eu conheça a aviação útil por azul É, não, é só verde mesmo Até se alguém conhecia e soube me informar É, realmente a útil tem ônibus verdes também? Eu pensei que fosse só azul Se alguém puder me dizer isso Talvez seja só o mod que esteja em verde Mas eu acho que não Acho que é bem provável que a aviação útil Tenha ônibus azul Tenha ônibus verdes também Por que que eles queriam fazer ônibus verde Sendo que não tem? Então é bem provável que tenha também verde Então, quem puder me informar Quem puder me confirmar isso Poste nos comentários A aviação útil Possui ônibus verdes também? Igual a esse? Quem souber me dizer Poste nos comentários E vamos aqui dar um fixcar Só pra consertar ele Tá novo É um Marco Polo É um G7? Deve ser um G7 Exatamente É um Marco Polo G7 Muito, mas muito bonito Dois andares, claro Scania Tá escrito Scania aqui Da hora, hein? Tá aí, ó Muito bonito mesmo A placa é do Chile É a placa do Chile Mas a empresa é brasileira Empresa útil Marco Polo Bonitão demais O ônibus Que que tem ali? Tem uma máquina de chope ali? Que isso? Pera aí Deixa eu descer pra ver Tem uma máquina Olha só que da hora Aqui, ó E como é um ônibus muito grande É um ônibus utilizado Em viagens grandes demais Então, além de ter o banco Pro motorista Tem o banco pra mais dois copilotos Digamos assim Mais dois motoristas auxiliares Porque é um ônibus utilizado, claro Em viagens longas Não é um ônibus utilizado Em pequenas viagens Então os caras colocam aqui Até mesmo dois bancos Pra dois motoristas auxiliares Pra realmente nunca parar de andar Que que é isso aqui? Mas que negócio é esse? Pra que que serve esse negócio? Cadê os bancos aqui embaixo? Caramba, como assim? Tem banco ali em cima? Não tem banco Os caras não modelaram Por dentro do ônibus É um salão de festas, tá ligado? Não tá nada modelado Dentro do ônibus O pessoal vai deitado Isso aqui é pra carregar carro, tá ligado? Pra botar moto aqui pra cima Pra carregar motos e carros Aqui em cima do ônibus Caramba, os caras não modelaram os bancos E aqui embaixo também não Só o que eu achei estranho mesmo Foi esse negócio aqui Se alguém puder me informar O que negócio é isso aqui? Que tareco? Que tranqueira? É isso aqui? Não tô entendendo Realmente eu não tô entendendo O que que é isso aqui Se alguém souber me informar Poxa aí nos comentários Que realmente eu não sei O que que é pra ser isso ali Mas por fora Realmente Muito Mas muito bem modelado Muito bonito Eu acho muito bonito mesmo Esses ônibus Olha só que ônibus bonito Caramba, muito legal Aqui o O espelho nesse estilo aqui Muito bonito mesmo É um Paradise O 1800 Zero Zero É por dentro Aqui o painel tá bem básico, né? Tá bem básico Mas tá bonito O principal é a parte de fora Realmente O principal mesmo é a parte de fora E é legal que o Nico entra e sai Pelo lado correto Acho que ele nem tem porta nesse lado Tem porta aqui? Tem porta no outro lado? Acho que nem tem Ah, não tem uma pequena portinha Mas claro, é mais utilizada Essa porta aqui Então é legal Que o cara utiliza essa porta aqui Olha só que da hora Tá, não vai fechar a porta não? É, acho que eu vou ter que dar um fix car Pra conseguir fechar Vou dar um fix car aqui Pronto, fechei E vamos agora Dar um rolê com ele Pra ver como é que ia tá andando Com esse busão Muito da hora mesmo Ônibus de dois andares Dá útil Ó, o negócio é forte Sai queimando o pneu Isso que é vida louca Sair queimando o pneu de ônibus Fazer de novo Aqui, ó Vou queimar pneu Aqui, ó Fazer meio que um drift de ônibus Que é isso, hein Sai queimando o pneu Como é que eu vou passar agora? Eu tranquei a saída Não, tem como passar por aqui? Isso Vamos passar por aqui mesmo É legal que o Guardinha já voltou pra cá E já arrumou a cancela Abre aí, cara Abre essa caramba, ô filha da mãe Mas se ferrar Que cara chato Cara, ao invés de trabalhar, não E aí, já pegamos uma pequena dificuldade Aqui com esse ônibus Desse tamanho Eu quero sair daqui Ó lá, ó Ônibus tão grande Que fica até mesmo complicado Tá saindo dos locais Tá, consegui sair Quebrei um pouco ali Mas consegui sair Então vambora Ah, caramba Dei uma leve encostada Ó, o busão muito bonito mesmo Dei uma pequena driftada Vambora então Fazer uma pequena viagem com ele Ó lá Lindo demais, hein Muito bonito mesmo Dois andares Grandão pra caramba A pintura da útil Também muito bonito E claro, é o cama, né Aqui o O que tem as camas ali Camas não Mas sim os bancos deitáveis Que dá pra dormir bem de boa Dentro dele É o busão leito Tá, tô em alta velocidade Aqui, vou estilo motoboy De busão Vou bater na viatura Opa, dá licença Dá licença Dá licença Que eu tô passando Por favor, dá licença Porque isso está atrapalhando A minha passagem Vem então Vem alcançar o ônibus Então, vem Vem que eu quero ver, vai Aqui, eu já saí driftando Vem pegar, vem pegar Eu sou motora de busão, hein Sou motora Vou tentar nem bater Eu vou fugir dos caras Sem estar batendo, vem Pode tentar pegar Que não me busca, vai Sou muito motora de ônibus Sou muito piloto Dando umas quebradas de asa A viatura ficou pra trás, hein Já deixei uma pra trás Peraí que eu vou fugir da polícia Com o ônibus Ó, a polícia vindo ali, ó Vou passar retão aqui, ó Nem me viu, hein Ah, me viu Me viu ali Passei direitão aqui Vamos que vamos Em alta velocidade Nossa, pássaro E nooo Que isso, Nico Saiu voando Feito um pássaro Ele voou Voou, voou, voou Mas me livrei da polícia, hein Isso que vale Opa, opa Eu acho que quebrou um pouco, hein Eu acho que quebrou um pouquinho Aqui na frente Caramba Ó, tem um banheiro lá atrás Agora que eu vi Banheiro tá feito lá Basicamente, mas tá Tem lá lá no canto do ônibus Teu banheiro Olha, só quebrou um pouquinho, hein Caramba Bastei muito A frente do ônibus Que isso Daqui a pouco eu estarei Me teletransportando Pra um prédio muito alto Aqui da cidade Pra tá caindo Vamos tá caindo com muita força No chão Pra tá vendo Realmente a danificação do mod Eu vou parar aqui Pra gente tá vendo por dentro Apesar que eu já vi Basicamente Tá, eu consertei ele Só vou dar um aqui Um open No outdoors Pra tá abrindo todas as portas Open, open, open Open Cadê, cadê, cadê? Aqui Olha, abre aqui atrás Tem alguma coisa? Não, roubaram o motor, hein Acho que roubaram o motor Olha só como é que pode E uma coisa que deve ser muito legal É tá viajando Nesses bancos aqui, ó Sempre quando eu viajava No caso faz muito tempo Que eu não viajo de ônibus Mas quando eu viajava Eu fazia de tudo Pra conseguir sentar Nesses bancos aqui da frente Na verdade eu sempre viajava Com ônibus Não de dois andares Acho que uma ou duas vezes Só que eu viajei Com ônibus de dois andares E o meu sonho Sempre era tá viajando Em um desses bancos Que fica aqui na frente No caso não tem o banco Aqui na frente Mas o meu sonho Sempre era viajar Num dos bancos Que fica aqui na frente No mod Não tem o banco Mas claro no ônibus Normal Claro que tem o banco Aqui na frente No segundo andar Eu sempre gostaria de viajar Sempre tive o sonho de viajar No segundo andar Nesses primeiros bancos Imagina só que da hora Deve ser viajar Sentado ali Tendo a visão ali de cima Vendo tudo de cima Imagina que da hora E nunca consegui Nunca consegui Teve uma vez só Que Acho que eu tava indo pra praia Se não me engano Aí acabou liberando O banco ali de cima O pessoal que tava sentado Nos primeiros bancos ali de cima Pegou e saiu E ficou só umas duas pessoas Acho que tinha umas quatro Cinco E ficou só umas duas Aí eu peguei e pedi Pra sentar lá E andei Tipo uns quilômetros só E já tava quase chegando No meu destino É o motor não tem Aí eu pedi Fui andando lá em cima Tá ligado Fui muito feliz Andei só uma vez Mas eu queria sempre Fazer uma viagem completa Quando eu comprava a passagem Eu pedia Se não tinha os primeiros bancos E claro que não tinha Todo mundo comprava O primeiro banco Tá ligado O pessoal sempre queria Andar no primeiro banco Do segundo andar Pelo menos eu acho Que deve ser muito da hora Então eu sempre que tive O sonho de andar ali Só uma vez Eu andei por pouquíssimos quilômetros Mas já foi da hora Muito da hora mesmo Tá andando ali em cima Ter toda aquela visão de cima E uma coisa que eu gostava muito Era de quando eu tava chegando Perto do destino Eu falava com o motorista E pedia pra andar Junto com ele ali na frente Também era uma coisa Que eu curtia muito Tá fazendo Chegava pro motorista E pedia pra ele Se eu podia andar Perto dele Tipo tava chegando Numa praia Alguma coisa do tipo Aí pedia pra andar Na frente do No banquinho da frente Do banco de motorista auxiliar Aí se não tinha motorista Claro Na maioria das vezes Os caras deixavam E era bem feliz Era bem pequenininho Sei lá Tinha uns 5 anos eu acho Talvez um pouco mais Um pouco menos E era muito feliz mesmo Tava andando ali Na frente ali Do lado do motorista Era uma coisa muito da hora Então eu sempre Quando dava oportunidade Eu fazia isso Ia lá na frente E pedia pro motorista Se eu podia andar Com ele na frente Claro Eu só pedia isso Quando eu tava chegando Próximo do meu destino Que claro Acho que não é permitido No caso uma criança Andar na frente do ônibus Nas rodovias Mas como eu estava Próximo do meu destino Aí já era tranquilo Eu já podia Claro Não podia tecnicamente Mas eu tava prestes a descer Então o cara deixava Vamos dar aqui um fix car Consertar o ônibus E fechar as portas E agora vamos nos teletransportar Lá pro topo do prédio Então eu gostava muito mesmo De tá viajando Na parte de dentro De um ônibus Principalmente na parte de cima Mas na parte da frente Ali eu viajava muitas vezes Pouquíssimos quilômetros Mas viajava Vai lá então hein Uhul Vai caindo Vai 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 caindo Coloquei slow motion já Vai cair em cima do prédio Olha só que coisa da hora hein Caramba Vou destruir o busão Vou destruir Nossa velho O que é isso Foi a frente hein Vai cair mais um pouco Tá vamos lá cair mais um pouco Já dê seu like aí no vídeo Se não for inscrito Aqui no canal Inscreva-se Vai tá recebendo os próximos vídeos E vai Cai 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 Vai caindo Ih não cai mais Cai sim Peraí cai Deixa eu desvirar ele primeiro Desvira Ah desvira Caramba Ah caramba Desvira aí ô Desvira aí Cai aí ô Vai cai 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 Aê Aê Uh Deu um mortal já Deu um mortal já Oh Bateu ali do chão Vai cair direto na rua Agora sim vai ser mais louco Cai direto na rua É muito mais da hora Tomara que pegue em cima de um carro Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Ah Não pegou por um pouquinho Não pegou no táxi Olha lá hein Caramba Destruiu muito agora Que da hora hein É muito legal mesmo Está danificando Os veículos aqui no GTA 4 Vamos lá colocar o tempo normal de novo Nossa ficou uma lata velha né Vamos lá Vamos lá no teleporte Vamos lá pro topo Vamos cair mais uma vez Mas já vou finalizando Esse vídeo por aqui Deixa o like aí no vídeo Se ainda não for inscrito Aqui no canal Inscreva-se Você vai estar recebendo os próximos vídeos Vai bater nesse prédio aqui já Então vai bater Vai bater Dá uma raspadinha Jogou ele pra rua Tomara que pegue em cima de um carro É não está passando nenhum no momento Vai girando e rodando Rodando e girando Vai cair com tudo aqui no chão Olha lá Olha lá Caramba Amassou muito hein Amassou muito Vou colocar aqui o tempo normal É colocando o tempo normal Nem desviro mais Desvira Está pegando fogo Acho que já hein Desvirei Pronto Está aqui ó Dá para andar ainda É não anda Não anda bem devagarzinho Essa tartaruga Mas está andando Então vou finalizando esse vídeo por aqui Deixa o seu like aí no vídeo Se ainda não for inscrito no canal Inscreva-se Confira outros mods aqui pro GTA IV na descrição Ou tão longe desse ônibus aqui da Ultio Muito bonito Você encontra aqui na descrição do vídeo Então agora sim E Tchau 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 Tchau